Olá pessoal, meu nome é Aline e estou muito feliz por estar aqui fazendo este vídeo para vocês. Hoje vou falar sobre o queridinho do momento, o hidraliso, o mais vendido do Brasil. Único com composto hidrolisado importado, resultado de salão em casa. Fórmula exclusiva que alisa e hidrata naturalmente os fios em minutos com 5 vezes mais brilho e além disso, sem formol, deixa seus cabelos lisos e hidratados na primeira aplicação, não desbota e não amarela os fios, compatível com qualquer química. Aplicação rápida e fácil e efeito de longa duração. Hidraliso tem benefícios incomparáveis. Vou citar alguns aqui, sem componentes químicos, resultado prolongado, não danifica os fios, efeito imediato sem gastar muito e sem prejudicar a saúde. Antes de você decidir comprar este produto, fique até o final deste vídeo, pois eu te darei algumas dicas importantes. Então antes de tudo, deixa um like no vídeo e compartilhe. Para facilitar sua vida, já deixei o link para o site oficial do Hidraliso aqui na descrição deste vídeo. E no primeiro comentário, para que você possa acessá-lo com segurança. A primeira coisa que quero te dizer é que há milhares de pessoas obtendo ótimos resultados com este produto. E se você verificar no site oficial, vai ver depoimentos de pessoas que estão conseguindo ótimos resultados com o Hidraliso. Além disso, caso você não saiba, o Hidraliso tem uma garantia especial de 30 dias. Portanto, pode comprar esse produto sem medo, pois caso você não ficar satisfeito, terá a devolução total do seu dinheiro. Você poderá testar o produto por um período de tempo, e se você mudar de ideia sobre sua compra, você pode pedir um reembolso total, dentro do prazo estabelecido pelo vendedor. Então você não tem nada a perder. Não é incrível? Comprar com total segurança. Vou deixar o link do site oficial do Hidraliso aqui na descrição deste vídeo para você acessá-lo e fazer sua compra segura. Tchau. Tchau.